Olá meus inscritos, vamos com fé em Deus Deus abençoe todos vocês eu peço a Deus do fundo do meu coração que abençoe todas as pessoas, bacana aquelas pessoas que tem Deus no coração e que repreendam todo o mal daqueles que não tem e que os liberte ó, se você pensa no Roberto Carlos ela começa em tom de Ré menor se você, a mesma coisa baixo, baixo baixo baixo, cima, cima, baixo cima, baixo baixo, duas pra baixo aí vem cima, cima, baixo cima, baixo, baixo, baixo se você pensar que vai fazer o que faz com todo mundo o que te amar é melhor saber que pra ficar comigo vai ter que mudar daqui pra frente tudo vai ser diferente você tem que aprender a ser gente o seu orgulho não vale nada nada você não sabe nem nunca procurou saber quando a gente ama é pra valer o bom é ser feliz e mais nada nada você teve a vida inteira pra escolher e saber o que é bom e o que é ruim é melhor pensar é melhor pensar que essa ex-mulher antes do fim dó pra baixo você não sabe ré maior nem nunca procurou saber faço gente menor maior que quando a gente ama é pra valer si menor o mesmo é ser feliz e mais mi maior na lá maior nada você bem sabe nem nunca procurou saber faço gente maior que quando a gente ama é pra valer bom é ser feliz e mais nada nada é maior faz gente maior você tem a vida inteira pra escolher é menor só maior e saber o que é bom e o que é ruim é melhor pensar é melhor pensar de pressa e escolher antes do fim lá maior você não sabe ré maior nem nunca procurou saber faço gente maior que quando a gente ama é pra valer si menor bom é ser feliz e mais nada nada obrigado a toda a galera é isso aí pessoal muito calor muito cansado sem tempo mas tira um tempinho pra fazer vídeo pra vocês e essa galera aí que tá dando um apoio aí que a gente manda o inglês pessoal o violão já tá dizendo tudo o que manda é a harmonia pessoal viu aí o professor de inglês falou pessoal o inglês são poucas pessoas mas a música já tá dizendo tudo quando a gente manda uma música em inglês pra vocês um flashback é pra vocês relembrar não é pra vocês virem aqui algumas pessoas aquelas pessoas alguns abençoados vem querer é falar coisas que não deve talvez são os incompetentes também que não tem o que fazer nem não ajuda ninguém aí vem querer da onde que sabe inglês ora mas tá aí quem é que sabe inglês no Brasil existe professor de inglês esse sabe mas a gente toca o flashback internacional porque tá na nossa mente na nossa cabeça e quem não curtiu isso eu só lamento porque a gente curtiu né pessoal nós curtimos todas as músicas bacanas do flashback internacional e nacional e tá gravado na nossa mente e tá aqui não morre não tá aí a gente leva no violão porque o violão fala tudo a gente entende alguma coisa o que a gente não entende manda pra galera quem sabe você que sabe inglês por favor que fica criticando então meu amigo traduz pra mim ela todinha aí sim manda aí traduzida pra mim que aí eu vou falar poxa você é bom mas não venha pra cá falar você sabe falar inglês não vai procurar uma louça pra lavar meu amigo por favor você não tem o que fazer deixa os outros aí em paz nos ajude ajude uma pessoa quando a pessoa descer uma pessoa que tiver mancando uma senhora com a bolsa não é uma moça que tiver é uma senhora não é moça bonita é uma senhora toda lá encolhida assim que tiver com a bolsa pesada ajuda ela a descer do ônibus deixa de ser egoísta dá o banco pra ela sentar em vez de vocês virem pro meu canal e virem falar aqui eu não sei cantar inglês dá um banco pra ela sentar ore peça perdão as coisas maus que você fez pro seu pai pra sua mãe peça perdão a Deus pelo mal que você deseja ao próximo e eu peço a Deus que te abençoe que repreenda todo esse mal que tem no seu escuro tá bom meu amigo obrigado galera Deus abençoe a todos tamo junto galera ô galera abençoada mas tem um pessoal abençoado de Deus mesmo aí nesse canal de vez em quando vem uma pessoa negativa querendo apagar uma estrela que Deus nos deu e que essa luz não apaga somente Deus poderá apagar essa luz tem muita gente negativa que quer porque não consegue às vezes nada mas eu peço que Deus te abençoe meu irmão eu peço que você que não consegue nada que Deus te abençoe mas deixa de ser invejoso larga disso rapaz vai fazer oração peça a Deus vamos pedir pelos enfermos vamos pedir por todos e obrigado meus escritos maravilhosos Deus abençoe todos vocês meus amigos minhas amigas Deus abençoe a todos um beijo no coração de todos vocês é de coração tá é de coração um beijo no coração dos meus amigos das minhas amigas de todos do fundo do meu coração papai do céu abençoe a todos vocês e a todos nós amém tamo junto galera é nóis obrigado 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 abençoe a todos